Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Bom, tropa, vamos procurando base pra raidar aqui hoje, galera. Achei esse prédio aqui, tropa, os caras tão construindo agora, né? Já vou raidar logo na hora que estão construindo, tropa. Porque depois isso daqui vai virar um prédio aí, os caras vão acabar dando trabalho no servidor, né, tropa? Então tem que raidar já logo no começo, né, bem? Será que eu consigo pousar aqui em cima, tropa? Ah, não, 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 não! Meu! Filha da mãe, dá pra ter pulado, tropa. Achei que ele ia quebrar lá em cima. Bom, pelo menos não quebrou, né? Só arrancou pedaço. Quer dizer, quebrou e arrancou pedaço, né? Só não explodiu, né, tropa? Lembrando também, vocês, Platinovski, já se inscreve no canal e deixe o seu like, bem. Não esquece de dar o like no vídeo, Platinovski. E compartilha o vídeo com o seu da minha também. Comenta no vídeo aí o que vocês estão achando, tá bom? Vou pousar lá em cima de novo, tropa. Por quê? Porque eu sou teimoso, né, bem? Eu duro, você vai pra ir pra frente, meu filho, não é pra trás, não. Esse negócio tá parecendo um last, tropa. Só anda pra trás esse negócio, nunca vai pra frente. Pelo amor de Deus, não. Mas vamos lá, galera. Agora eu consigo pousar, ó. Fala pra você, galera. Eu sou profissional nesse negócio aqui, é porque é muito azar, tropa. É azar demais com esse L aqui, pelo amor de Deus. Na verdade, o nome disso daí é mosquito, né? Eu acho, se eu não me engano, o nome desse helicóptero aí. Na vida real, né? Mosquito. Famoso mosquito. É pequeno mais caro como uma picada de mosquito, né, bem? Fertilizante, será que tem fertilizante aqui? Fala isso, não sei nem pra que serve fertilizante. Deve ser pra... Pra colocar nas plantas, né, tropa? Pra crescer mais rápido, esse tipo de coisa. Deve não, é, né? Bom, galera, foi o seguinte. Eu vou lá na base buscar a coisa de raidar e já vou raidar logo isso daqui, tropa. Tem que ser meio rápido, eu não sei se os caras estão online ou não. A base tá toda de madeira ainda, né, tropa? Aí, galera. Aqui eu vou pousar na minha base. Vou pousar bem certinho pra vocês verem, ó. Isso que o murro tá muito perto da base, viu, tropa? O murro tá praticamente encostado na base, ó. Aí, viu? Pousa aí certinho, bonitinho. Opa, pode descer, meu filho. Já tá no chão, já. Não precisa querer voar mais, não. Não vou tirar combustível, não. Ainda tem bastante. Bom, mas eu vou precisar colocar mais um pouquinho, tropa. Aí, galera, já voltei aqui, já tô com o loot de raid. Já vamos raidar logo essas portas aqui. As portas de madeira também, que já dei uma olhada ali. Vamos chegar e já meter bala logo nessas portas aqui, tropa. É aqui mesmo, galera. Beleza. O negócio que é achar o gabinete, galera. Ah, achou o gabinete. Achou o gabinete aqui, tropa. Meu Deus do céu. Ah, o cara coloca no último andar? Segundo andar. É o segundo andar que foi pra baixo. Na verdade, é o último mesmo, né, tropa? Porque daqui já vai lá no teto. O teto não é andar, né? O cara tá formando pedra, galera. Poupar a base, ó. Platin! Já tomaram o famoso prejuízo, né, tropa? Já vão começar a outra base de novo. Já deve ter formado muita madeira, né, pra poder ter feito uma base dessa. Olha o loot aqui, ó. Deve ter ficado o dia inteiro formando pedra, madeira, pra poder fazer uma base dessa. E agora vão chegar aqui. Cadê a base, né, bem? Não vão poder entrar. Eu vou meter porta aqui, tropa. É a porta de ferro que eu trouxe aqui. Eu vou colocar a porta aqui, ó. Vou pegar essas pedras dele. Vou upar o quadradinho. Aí não tem como eles quebrar. É uma madeira nas forjas. Acho que os caras colocaram o combustível na forja, tropa, e foi sair pra farmar ferro. Certeza que eles saíram pra farmar ferro, tropa. Só não sei onde que eles vão colocar esse ferro, né. Vão levar a ferrada, né, porque aqui agora não tem mais base. Acabou, bem. Era uma vez a base dos Plotinoles. É, já uptou isso aqui, ó. Acabou, galera. Não tem mais o que eles fazerem. Vai começar outra base. Só que acho que ele não vai arriscar mais nem o servidor não, tropa. Geralmente que os caras tomam um prejuízo assim. Farmar, farmar, farmar pra poder fazer a base. Aí faz a base e já perde a base. Os caras ficam com raiva e quita do servidor. E falando em quitado o servidor, tropa. Esse servidor aqui eu tô quase pra quitado dele já, viu. Os caras aqui tão muito preguiçosos, tropa. Meu Deus do céu. Galera, ontem eu raidei uma base de clã Zerg, tropa. Uma base gigantesca, tropa, muito grande. E não tinha loot nenhum, galera. Nenhum, nenhum. E a base toda upada pra pedra, ferro, madeira, steel, tudo, galera. E a base simplesmente não tinha loot nenhum. E os caras jogavam em seis, pelo menos. Ó, dá pra fazer combustível, pelo menos. A prejuízo não foi, né, galera. Aqui não dá pra contar com prejuízo porque os caras iam crescer depois, né, galera. Os caras podem raidar todo mundo, né. Ah, galera. E a base, aquela base gigantesca também que eu mostrei pra vocês. Quando eu tava indo pra caverna, já raidei dela também, tropa. Eu fui lá pra mandar o missile MR numa base que eu tava raideando na outra base Zerg. E a... O missile tava... O caminhão tava virado, galera. Tava mirado lá naquela base. Eu peguei, fui lá olhar a base. Cadê a base, tropa? Não tinha mais nada lá. Já tinha sido raideada. Bom, aqui já deu uns prejuízos pros caras, né, galera. Agora vamos procurar mais base pra raidar, né, Ben. Aqui pro deserto, galera, é bem complicado se raidar a base, galera. Porque aqui dificilmente vai ter loot de raide, por exemplo, tá. Ó, aqui tá uma base grande, tropa. Será que tem rascador? Não, não tem rascador porque não tem painel solar aqui. Eu não vi nem eólica também. Opa, opa, opa. Acelera, acelera. Não cai aqui não, pelo amor de Deus. Vou pousar lá em cima daquela base, tropa. Galera, vou mandar missile MR nessa base aqui, ó. Vou pousar bem certinho lá em cima da base, galera. Eu vou conseguir marcar bem certinho. Eu marcando bem certinho aqui dali em cima da base, tropa. Ele vai ficar bem fácil pra poder mandar o missile MR aqui, ó. Vai dar bem no meio da base, tropa. Aí eu quero ver errar o missile. Ó, pode ser errar também, né, galera. Aí, pelo amor de Deus, aí é o jogo sacaneando eu, viu? Aí é muita sorte, não é azar, não. Então vou pousar bem aqui, ó. Vai, desce, desce, desce. Calma, não desce, não. Agora espera. Meu Deus do céu, será que eu vou cair aqui, galera? Olha isso. Meu Deus do céu. Tirar o dedo do... Pra voar, aquele desce. Opa, opa, vai, desce, desce, desce. Filha da mãe, não é pra ir pra um lado e pro outro. Não, meu filho, é pra pousar em cima. Desce, desce. Aí, ó, agora deu. Boa, bem no meio, ó. Ó, tem as forjas ali, tropa. Será que tem loot? Não, acho que vai ter loot com as forjas ali não, hein, tropa. Os caras deixam queimar o loot e já fica cuidando também, né, galera. Sempre ficam na base cuidando com as forjas ligadas. Aí elas terminam de queimar. Aí eles colocam o loot pra dentro. Aí os caras saem. Deparentemente, também parece que não tem ninguém aqui não, viu? Uma base desse tamanho aqui vai ser top, vai dar off, tropa. Online uma base desse tamanho não tem como raidar, né, galera. Base de Zerg. Os caras vai, reconstrói, esse tipo de coisa. Tem que ter rastrador também, né, galera. Senão não adianta. É, rastrador não. Tem que ter bazuca, né, tropa. Pra quem tá raidando, né. Ó, deixa eu marcar bem certinho em cima aqui, tropa, ó. Meter o míssil LMR aqui, galera. Pronto, agora eu quero ver eu errar o míssil. Vai dar bem em cima da base aqui, tropa. Aí, ó, bem certinho. Vou tentar pousar ali embaixo, galera, pra ver se eu consigo pegar as forjas. Vê se tem luxo nas forjas, né. E não tem nenhuma escada aqui, ó, tá vendo? Eu sei o que é bom não ter escada, galera. Toda vez que eu saio em barrairar, eu lembro que eu tenho que levar a escada e acabo não levando. Eu lembro que tenho que levar, mas não levo. Vou tentar pousar lá dentro das forjas, ó. Calma, devagar, devagar, devagar. Calma. Eu vou ficar enroscado nesses arames aqui do muro, galera. Ó, agora na minha base, meu helicóptero ficou enroscado. E aí ele não sai mais. Você pode sair voando com ele, que ele não voa, galera. Ele fica preso. Vou tentar pousar bem ali dentro, galera. Aqui, ó. Aqui dá pra pousar, ó. Vou sair pra frente. Muita calma nessa hora, velho. Na verdade, muita hora nessa calma, né. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Boa, garoto. Olha isso, tropa. Não explodiu, não. Só arrancou um pedaço. Agora é que é só empurrar aqui, ó. Já era. Ha, fala comigo, Platina. Platina. É isso aí, pessoal. Tem que virar piloto igual o Alpha, bem. Aí, ó. Oxe, por que que não vai pra... Desempurra aqui, treco. Dá pra empurrar por aqui, ó. Aí, agora foi. Arrumar ele bem certinho, galera. Qualquer coisa tiver que sair correndo, já tá prontinho, já, né. Certinho. Aí, não tem nada na fora. Eu sabia. Merda. Galera, é o seguinte. Tô com oito bomba-óleo aqui e tô com as munição explosiva. Eu vou escolher uma parede aqui e vou raidar, galera. Já tô aqui mesmo. O negócio é saber aonde que eu vou raidar, né. Escolher o local bom. Eu já sei, galera. Acho que pro lado de cá, ó. Porque o míssil, ele merra. Como eu marquei bem em cima da base. É aqui, ó. Como eu marquei bem em cima da base, galera. Então, o míssil vai quebrar as parede da lateral, né. Porque ele quebra a parte de cima e a lateral, né, tropa. O muro também provavelmente vai cair. Porque o míssil, ele não vai dar... Ele não vai retinho, galera. Um cai e o outro cai também. Geralmente, um cai na frente, o outro cai do lado. O outro vai pro outro lado. Ah, porcaria. Ah, não, tropa. Não é possível. Bom, galera. Eu consegui entrar aqui dentro de volta com muito custo, né. Essas bombas, geralmente, galera, demoram as duas horas pra poder explodir, né. E isso quando não falha, né, galera. Às vezes você fica ali duas horas esperando a bomba explodir. E, às vezes, ainda ela acaba falhando, né. E agora ali eu fui colocar porque eu tava preso. Aí eu mal coloquei, a bomba já explodiu. É muita sorte. É muito azar nessa sorte, viu. Agora explodiu tudo rápido. Mas, geralmente, quando você coloca essas bombas a óleo aqui, tropa. Eu nem gosto de usar bomba a óleo. Por causa disso. Ah, mano. Demora um ano pra explodir, ó. Aí você chega perto e explode na hora. É, vai dar pra explodir, galera. Tem bastante bomba, é, é, munição explosiva. Vai dar pra quebrar de boa. Podia ter quebrado a fundação aqui. Não, vai dar na mesma. Aqui mesmo se vai dar a fundação, aqui não cai a parte de cima, galera. Aqui compensaria a raidar a fundação igual, né. Porque como a fundação daqui... Ih, tem outra parede ali, né. É, como a fundação daqui é alta, já dá pra você passar por baixo com o personagem. Aí se a fundação for meio baixo, não adianta se raidar a fundação porque você não consegue passar. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou mandar o missile MR aqui. Bom, galera, mas eu vou fazer esse vídeo em duas partes, tá. Então eu vou lá agora lançar o missile MR. E amanhã eu trago pra vocês aí o raid dessa base, beleza? Então já se inscreve no canal e deixa o like bem. Platinum, deixa o like pra gente lá. Será que eu consigo sair daqui? Bom, tomara que não quebre, né, galera. Se quebrar esse elo, daí lascou-se. Acelera, bem. Acelera, acelera. Não tem ninguém online, galera. Eu vou meter um raçador, um jarvãozinho ali fora, ó. Colocar três raçadores e já era. Dá-lhe raid, bem. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Amanhã vamos whipar essa base aqui, troca. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui. Like e deixa o like aí. E aí E aí E aí Obrigado.